Foi só brincadeira Foi só brincadeira Foi mal entendido Por uma besteira Você não sabe O que eu tenho sofrido Você dá ouvido A oposição E nessa história Quem leva ferro é meu coração Você acredita Em papo furado E ainda duvida Que por você sou apaixonado Eu vou te provar De um jeito legal Que eu sou do tipo Que mata a cobra E mostra o mal Não duvide que eu te amo Não caça em grega Amor comigo é oito ou oitenta Eu não tomo Vem contar de paga Te quero Mas não aceito O que você faz Te peço que pare Que pense mais E não deixo dar o pau Da barra Foi só brincadeira Foi mal entendido Por uma besteira De um jeito legal De um jeito legal Que eu sou do tipo Que mata a cobra E mostra o pau Não duvide que eu te amo Não caça em grega Amor comigo é oito ou oitenta Eu não tomo Vem contar de paga Te quero Mas não aceito O que você faz Te peço que pare Que pense mais E não deixo dar o pau Da barra Não deixo queimar A CIDADE NO BRASIL